Bom, quer assistir o Vila Loud, tropa? Que foi? Bom dia! Bom dia! O que vocês estão fazendo aqui, cara? Ok, obrigado pelos 20 meses! Jogo contra... Sentias! Bom dia, galera! Jogo contra Sentias! Essa porra que vocês querem que me vejam a 8h30 da manhã, então vamos lá! Vou tomar um banho! É tipo assim, não precisa me acompanhar no banho, tá ligado? Não! Entra, Cameraman! Um pouco de privacidade, cara! Entra! Cameraman! Já tô com a camisa da Loud, eu vou pra vocês! Ah! Nossa! Então vamos amassar essas Sentias, né cara? Tô pronto, tô pronto! Só... Pegar as últimas coisas, né? Porque... Tá selvagem! O meu manager sempre manda levar meu passaporte pro dia de jogo, porque casalagem fez uma mentira, a polícia chega lá com armas e tudo, eu tenho que ter meu passaporte. Então é só pegar isso e nós vai! É... Meu nome é Felipe, meu nome completo na verdade é Felipe de Loyola Basso. Eu nasci em Curitiba, do Paraná, lá no sul do Brasil. Hum... Esse era o famoso vídeo. Tá... É... Esse vídeo aqui... Tá, vamos um pouco. É... Estudei em muitas escolas, mas... Sempre fiquei mudando. Eu tenho atualmente 18 anos. Nasci em 2005, né? Que a galera fica me usando bastante, porque eu nasci em 2000 pra cima. Eu tenho... Eu sou ele todos os dias. Só que são meio irmãos. É... Meu irmão tem... Quarenta e tantos anos. Minha irmã também tem. Eu acabei perdendo bastante conexão com eles. Depois que... Aconteceu a quarentena, né? Porque eu decidi morar com meu pai. E... Como eles são meus irmãos, parte de mãe. Acabei perdendo a conexão. E vindo pra São Paulo pra jogar pela Laude. Eu acredito que eu perdi muita conexão. Eu acho que eu devo estar uns... Três, quatro anos sem falar com nenhum deles. Tá, agora... Alice, a Smokes está pronta, né? Porque... Demora vinte minutos. Ai, papas! Todo dia de jogo. E agora a gente vai pro... Vai pra você tomar um café da manhã. Ai, quem tava aqui com o cara. Não é minha culpa. Eu estou até a pessoa da verdade. Eu vou embora. Obrigado. Eu vou embora. Não me serve. Não! Eu acho que o Les e o Felipe são pessoas... Muito diferentes, na verdade. Só que... Um se escreve com ele. E o outro se escreve com ele. Pera lá. É... É mais um lado... Oculto dele, né? Tipo, o Felipe é mais um lado oculto dele. O Felipe. O Les ainda é uma pessoa mais... Profissionalzona, assim. Mais... Mentira. Fechada, né? Mais focada. Sim. Ele parece uma pessoa muito fechada. Só que quando você começa a conhecer ele de verdade. Ele começa a se soltar. E ele acaba se tornando uma pessoa que você não imagina que ele seria. É uma pessoa muito educada. Muito engraçada. Muito carinhosa. Muito... Que... Te faz... Te deixa confortável, sabe? Fofa. Tá? Fofa. Com essa descrição até eu estou me apaixonando pelo Les. Cameraman favorito, mano. Ele é o Boia. Ele é sinistro. Valeu, Tutu. Ele é bom. Obrigado, irmão. E você é o meu Jim Buddy favorito. Eu não posso falar que você é meu player favorito porque eles vão ficar com ciúmes, tá? Tá. Não, mostra ele aí também. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Esse daqui, esse CRI aqui do RJ, é seu player favorito? É isso então? Não. Ele é meu Jim Buddy favorito. Olá. Você nem falou ele, é tá com ciúmes. Esse ambiente atual é muito mais leve. Eu acho que ele tá demonstrando muito mais do que ele é, sabe? Ele tá sendo muito mais ele mesmo. Ele tá falando bastante. Acho que esse era o maior ponto. Ele tá muito mais leve, sabe? Ele tá mais feliz. Acho que esse clima tá muito melhor, fazendo muito melhor pra ele. É lógico. O Schaefer e a namorada do Schaefer. Lógico que eles estão em alto nível ainda, não mudou. Do ano passado pra eles. O Schaefer é bravo, tá? Mas a cobrança, dá pra ver que ela tá vindo de uma forma... Espera aí, espera aí. Lógico que eles estão em alto nível. Acho que esse clima tá muito melhor, fazendo muito melhor pra ele. Lógico que eles estão em alto nível ainda, não mudou. Do ano passado pra eles essa questão. Mas a cobrança, dá pra ver que ela tá vindo de uma forma muito mais saudável. Uma pressão que nem existe mais, sabe? Tipo, é muito diferente. Eu acho tudo isso. E... Tipo, deixou muito mais leve, sabe? Ele... Acho que agora ele tá... Eu não vi nada, tá? Isso aqui que eu tô falando. Tá se expressando muito mais e isso é muito importante também. Não tem nenhuma org que eu confie tanto igual a Laude. Eu sei que se acontecer qualquer coisa aqui, eles vão resolver. Então, eu fico muito feliz dela ter entrado nessa org que... Querendo ou não, eu tô morando nos Estados Unidos e ela no Brasil. E eu fico muito preocupado. Mas ela estando na Laude eu fico bem mais seguro. Papo reto, tipo... Cara, você não sabe a quantidade de merda que o Xi'an solucionou, mano. O Xi'an como representante da Laude, né? Xi'an, tipo, o Arthur lá no Brasil. O Boya também, que é nosso manager. Mudou muito a minha... O meu olhar com a Laude, com a org brasileira, sabe? O Xi'an, mano... Acontece qualquer coisa e o cara já tem seis soluções diferentes. Como foi a sombra no seu carro? Oh, nós estávamos hoje. O Frodon tava cantando The Wicked. O Frodon cantando tudo, filho. O Frodon com a vocalização. O Frodon canta bem, tá? Não, carioca. Vai, aqui é sementinho no estacionamento, vai. Vem, cara, vem. Vem, vem, vem. Só a gente na cara dos dois, filho. É isso aí, é feio, né? É só encenação, boy. Não pode matar ele aí. O Xi'an é a melhor prazer, mas... Agora a gente faz uma maquiagem pré-jogo. Só quem quer, né? O Espinha sempre gosta de fazer uma maquiagenzinha. Ai, quanta vaidade! Fazer o tempo que eu não fazer, eu vou aproveitar, porque tô me sentindo meio cheio de espinha. E é isso. Você tá lindo! Você também! Então, moça, seu segundo jogo aqui assistindo. Fala, como é que você tá se sentindo? Fala? Mano, agora tá um clima de tesão entre amigos, né? Meus manos da Laude contra meus grandes amigos da Sentin. Ó, tá, clima tá tensa, mas vai ser jogão. Tem o que fazer, eu tô muito ansiosa. Eu vou gritar muito. Tô nem aí que só tem incêndios nessa plateia. Eu vou amassar todos no grito. Eu não sei como funcionava no ano passado, só que eu sei que não era muito bom pra ele. Acho que dá pra ver uma discrepância muito grande do ano passado pra esse em questão de como ele voltava do treino e tudo mais. Acho que ano passado ele tava no mindset muito mais de aprender do que realmente você falar e se sentir você mesmo, sabe? Cara, o que mais me afetava sinceramente fora do jogo era não me sentir bem naquele local, sabe? Parece que eu não me sentia que as pessoas gostavam de mim estar lá, entende? Então, quando eu ia lá, jogava o treino, eu não fazia, tipo, não jogava mal, mas fazia alguma coisa errada. Parecia que eu era ruim e aí isso acabava tirando minha confiança e, querendo ou não, eu tô vivendo um sonho, sabe? Eu tô... eu saí lá de casa pra vir jogar aqui porque eu quero ser um dos maiores, eu quero ser o melhor jogador. Quando a cobrança vira, tipo, alta, nível de mim, me achar ruim, acabava ficando muito mal as noites e tal. Eu ficava pensando se era isso mesmo que eu queria pra minha vida, se era realmente isso o meu sonho, que eu queria tanto ser um jogador profissional, queria tanto ser igual o Faker, queria ser tanto igual a essas pessoas e se era por isso que essas pessoas tinham passado pra chegar onde estavam, sabe? Então, com certeza, era muito difícil, tanto que tive desempenhos muito maus com bonecos específicos porque acabava jogando mal o treino e tomava tanto esporro, tomava tanta bronca, assim, que parecia que eu era horrível com boneco e era melhor nem jogar com ele, sabe? Então, acabava afetando muito o meu psicológico, querendo ou não nessa jornada, sabe? Sendo bem sincero, eu acho que esse match aqui não vai ser um match fácil. Os caras estão com o pene cheio de sangue. Bem sentimental e eu pareço um argentino falando pene cheio de sangue, mano. É, vai vir na força do hoje, mano. Vamos fazer sem medinho, sem medinho. Sem medinho, vai começar bem, pelo amor de Deus, mano. Começar bem nessa porra. Bora, aspa, cai essa pica. Sem medinho, sem medinho. Pega o match, vai ser. Uma palavrinha pro jogo de hoje. Mais o L, aqui é Brasil. Vamo! Toma! Na verdade, você mata perda, irmão. Caralho, foi. O Lobo mordeu os dois, exatamente, né? Atrapalhou demais o Loud trabalhar, segue tentando avançar. O carrozinho pega o primeiro, acente os garante, três abates, mas ninguém entendeu que o Manito passou ali pra trás da placa. Garante esse round. Um a zero, o Loud está na frente. E é nóis, porra! E é Loud! Vai garantindo bons abates. Fala, é só não, linda. Tem rastreadores pra soltar. E o Pancada preocupa, então, a dupla brasileira pra trabalhar nessa situação de anti-clutch, né? Tentativa de impedir o desarmamento do Spike. Vai avançar agora o Saci. Sega bem, o asso eliminado. Saci! Quatro abates, mais um tatu! Vem pra trocação, levou o primeiro. Vira um x1, já clicou. Tenta! Vai com Pancada! Não deixa eles armar. Ponto da Sente não sede assim. Quebra a torreta. Quebra o Sadak. E aí o Les sozinho. Ainda leva o primeiro boost. Mais um. Bora o Les, hein? Vamos nessa. Vamos acreditar até o final. Les ganhou. Entra o Aloud. Tiro. Passa, 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 passa. É isso, Les. É isso. Diga a eles. O que eu quero, galera. Que a gente show o que treinar. Só isso, mano. Está rolando, vamos ser sinceros. Está rolando um pouco de pinache porque eu estou vendo a televisão. Então, vamos confiar no que a gente tem. Vamos confiar em nós. Vamos confiar no companheiro. Vamos falar com intensidade. Vamos ser proativos. Sinceramente, a coisa que pra mim mais mudou do ano passado pra esse foi até o meu individual. Porque eu não tenho mais essa cobrança, sabe? de, ah, será que eu sou bom? Será que eu sou ruim? Será que tal pessoa está gostando do que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo algo errado? Eu tenho que fazer tudo perfeito? Eu não tenho mais essa cobrança agora com essa nova mudança. Então, querendo ou não, eu fico muito mais confiante. Eu fico muito mais confortável. Porque não é um ambiente onde não pode errar. Não é um ambiente tóxico, por assim dizer. Então, isso muda muito, sabe? Porque, se eu fizer merda, o Tuiz vai dizer, ah, eu fiz também, sabe? É muito diferente. Isso me dá muita confiança, me dá muita vontade de jogar. Você mediu, cara. Você mediu. Você mediu. Não pode, cara. Não pode, cara. Marv de acelera. Que isso? Caiu o Tuiz, claramente, né? Vai clicar. Tempo de desarrotação. Deu tempo, deu tempo. Que cabelo da ponta C que eu não entendi nada. Cara, o PC do Tuiz crashou no nada, no meio do round. Tipo assim, a gente perdeu um round e o PC dele crashou. Relaxa, vai voltar, eu acho. Ai. Espera. Porque não faz sentido. Tava 4. Não voltou. É, tipo, atizou quase 1. E... Faltava 3. Milésio. O que ele viu no campo? O que ele viu no campo? O que ele ganhou do campo? O que ele ganhou do campo muito perto? Tá tudo bem. 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 Tem esse negócio, né? Que dizem que pra você ganhar você tem que ter um... uma cobrança muito alta e tal, e o Sadi me mostrou muito ao contrário isso, que na verdade não precisa ter esse ambiente de pressão. Você pode ganhar sendo todos amigos, sabe? Tipo, não precisa ter essa coisa de... Não, tem que ter pessoas chatas fazendo isso e cobrando e xingando. E o Sadi disse que ia ser um ambiente muito diferente, sabe? Que ia ser um ambiente de aprendizado muito a longo prazo. Sabe o que eu tentei? Quando deu tela azul... Tela azul não. Quando desligou o monitor eu comecei a andar e tentar dar tiro, tá ligado? Só que eu não escutava nada e acho que... Tudo bem. Foi nossa culpa por sair do bloco. Concentração, né? Foda-se o que aconteceu, mano. Foda-se. Estamos aqui juntos. Se perdemos, perdemos juntos. Se ganhamos, ganhamos juntos, mano. Para, para. Vamos para daquilo lá, amigo. Vamos contra o mundo. Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, porra! Chama a responsa! Centeno vai vencendo bons abates. Agora o Aspas leva o Marvid também. Que caralho! Vai dominando aquela região. O Aspas escuta a rotação. Sobrevive ao disparo. Leva mais um. E agora vai tentar dar a volta ao mundo. Não, não. Pegou o Perito! Quatro abates! E de novo, né? O duelo aqui de pai e filho, criatura e criador de o Aspas. Eu vi essa replay e falei, Aspas, que porra tá fazendo ficando nos potes aí? Que confiança! É, ele foi. Confiança pra ficar esperando o Saci abrir os tiros, bota. Não, perito! Meu Deus! O time dá cobertura pra ele na distância. Aspas já busca mais um abate. Ele tá realmente louco pra fazer tudo aqui. Ele pega essa pancada. Já garante mais um abate. Já sabe do último. E o Aspas, cara... Tá com a minha vó espinha nesse mapa, tá? Porra! Pria vai pro Sabis. Pria vai pro Sabis. Pria vai pro Prime. Pria, Pria! 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 Caralho, caralho! Na força de ódio, porra! O que eu aprendi na Champions, principalmente, foi que o mais importante pra mim estar competindo é estar feliz, sabe? Estar confiante, é aproveitar a jornada, sabe? Isso me fez pensar diferente, sabe? Na Dinamarca, eu tinha jogado muito sério, muito focado, com muita pressão, pensando que eu tinha que fazer tudo certo, e daí quando o Sadi me puxou pro canto e disse, por que que você tá jogando tão triste, sabe? Tipo, eu tava jogando, eu não gritava após isso que a gente ganhava, eu não comemorava, e aí ele me perguntou por que eu tava jogando tão triste, e aí ele me explicou que, tipo, o que eu mais tenho que aproveitar é o momento que eu estou, e não aonde eu quero chegar. E depois disso eu consegui aplicar muito bem, principalmente na Champions, que a gente teve a entrada de um novo psicólogo que me ajudou com isso também, que é o Brunão. No meio do caminho, tem que sobreviver, é mordido pro rastreador, é derrubado, vamo ver agora, o Marvel garante dois abates, mas ele tá aí sozinho, o Pancada aparece, o Lance segura ele quando enxame, já sabem do último, Aloud, vai finalizando essa partida agora, vai vencendo o mapa da ele, o Pancada pressiona, mas é tarde demais, Aloud! Comentário! Comentário! Pancada, pancada! 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 Na verdade, eu tô muito orgulhosa dele, porque mudar de país é um processo muito, muito difícil, mas eu acho que tanto a estrutura do Aloud, como até ele mesmo, e o time inteiro, Eu acho que tá todo mundo Meio que se apoiando assim Tá sendo muito família, sabe, esse momento Acho que ele tá muito Tipo, por mais que seja um momento difícil Tá mais leve, sabe Depois de ter passado por uma experiência bem Traumática, por assim dizer Sendo a pessoa que Era o novo, era o responsável Por tudo, que tomava esporro Eu consegui Lidar com isso E fazer diferente, sabe Então Quando eles erram, eu não cobro tanto Tipo, eu digo, sabe Ele fez isso errado, mas é normal Eu também passei por esse processo E como os meninos estão jogando muito bem também Estão se desenvolvendo muito rápido Acaba ficando um ambiente muito maravilhoso, sabe Porque não tem essa Pô, fez merda, temo que fazer isso Temo que fazer aquilo Porque eles também têm muita experiência Então, acaba sendo muito melhor pra mim E como eu sou a pessoa que cobra Na teoria E eu não cobro Porque Eu não cobro não, né Eu cobro, mas Eu não desrespeito as pessoas Acaba ficando muito melhor o ambiente Eu não deixo te falar Muito clutch, né A gente está tendo também A gente está perdendo muito clutch Estamos perdendo muito clutch Acho que todas as coisas a gente perdeu Esse match aí é o hype, mano Todo na nossa contra E a gente... Ai, meu Deus Vivo para esses momentos Cara, nasci para isso Meu Deus Vamos fazer esse medinho Que estamos mijando E, mano Papo Reto Muito perigoso Mano, Papo Reto Parece um idiota Parece totalmente um idiota Muito mais você O Gen aí parado Não estapalhe o spot Mas, mesmo assim O Sposin dá um bom dano Segura o máximo que dá Leva o primeiro Ele nem viu Ele só segurou o dedo Enquanto que o jogador Lá vem O ex do Cauã Ponto da Laude 9x3 Aê, gente Vamos Encontrou um abate Levou mais um de brinde Quase levou o terceiro O Aspas está um pouco avançado Quase levou o terceiro O cara começa a respeitar Um pouquinho mais esse manto Que vai dissipar agora E o Aspas Tomou um spot ainda Teve que dar o dash Escapou Vai sobreviver Na pular da parede A Laude não sabe De onde vem Os avanços E o Saci Faz a punição Ele guardou Essa mural do round passado Levou o seu cristal Até mirando no amigo Ali agora O Cauã E aí a casa vai caindo O Cauãzinho Garante dois abates Ponto da Laude Vamos O Gen aqui Nenhum adversário Mas ele Encontra o Sadaq Aspas nas costas Lá vem o Aspas Garantino a alinação E aí Só resta mais um É o pancada contra três É a chance então Tá lá de fechar logo o jogo Pancada aparece E o LESK Encerra a partida Teve um momento em que Eu acabei me apaixonando E daí a gente Marcou de se encontrar E tal Que Eu acabei me apaixonando E daí a gente Marcou de se encontrar E tal Eu tive que pegar Um ônibus Pra ir até a cidade dela Lá E aí Primeira vez que a gente Se encontrou Eu já pedi Na verdade Ninguém pediu em namoro Mas a gente pediu Depois Desde aquele dia A gente se encontrou Aí depois que a gente Foi embora A gente se pediu em namoro Por mensagem Eu não falo nada Porque a minha mina Me falou Você quer namorar Eu não fui quem pediu Não Foi ela Então Beleza Pela vergonha É provável E daí Desde aquele dia Eu tenho uma pessoa Que está do meu lado Realmente Que Acho que A principal diferença Que a Alissa fez Na minha vida Foi que Como eu acabei Me mudando Indo embora Da minha família As pessoas que me apoiavam Eu estava Num ambiente Onde não tinha Ninguém Que realmente Estava ali Por mim E aí Quando eu conheci a Alissa A gente foi Se aproximando mais Ela me deu Muito essa confiança Sabe De uma pessoa Que Realmente parece Minha família Que realmente é Da minha família Que está me apoiando Não importa A minha decisão Não importa Se eu joguei bem Se eu joguei mal Ela está Me dando forças Por assim dizer Então Para mim Ela foi muito essencial Na minha jornada É só que ela acabou De falar Eu acho muito Pica Porque é algo Que nunca É muito falado Quando a gente Perde Quando a gente Ganha Os únicos Que realmente Estão aí Tempo tudo Vai ser as pessoas Que amam você Por você E vai ser as pessoas Que estão aí Sempre para você A família Namorada Esposo Sabe Eu acho que Ele poder ter achado Uma pessoa assim Na vida Ele me deixa Bem feliz Realmente Me deixa bem feliz Ele E o Aspina Também Que sabemos Que quando Voltamos Voltamos para casa Vai ter uma pessoa Que não vai te perguntar Como que Aconteceu no jogo Vai te perguntar E aí Como é o que Vamos assistir um filme É diferente Então Para mim Ela foi muito essencial Na minha jornada Queria começar falando Que primeiro de tudo Eu tenho muito orgulho De quem você se tornou Nesses últimos tempos Sinto que Se fosse qualquer outra pessoa No seu lugar Durante toda essa dificuldade Que foi Não só no ano passado Como na sua vida inteira Acho que teria sido Muito mais difícil Para qualquer pessoa Sabe Eu acho que Você tem uma maturidade Que não é fácil de ter Você realmente precisa sofrer muito Para chegar nesse nível Sabe Então eu te admiro muito Por você ter conseguido Ser forte até hoje Tipo Você olha para mim Um segundo Você olha para mim E você fala que Eu sou muito forte Só que na verdade Eu sinto isso de você Sabe Eu acho que você é O meu maior espelho Nessa questão Você realmente é um pilar Para mim E eu acho que Para todo mundo Que está à sua volta Só que você não percebe Muito isso Mas Estou falando para você Eu acho que Você ser forte assim Também fez você chegar Até onde você chegou Então por favor Não pare nunca De ser assim Vou voltar do seu lado Sempre Para ter certeza Que você nunca vai parar De ser assim Então Sinta-se apoiado E muito amado Por mim Porque eu te amo muito E acredito que todo mundo A sua volta também Te ama muito E você não tem luz Mas realmente Você tem uma luz natural Que qualquer um Que olha para você Ver isso E eu queria que você Parasse também De se cobrar Por qualquer coisa Que aconteça Sinceramente Eu quero que você saiba Que no final Vai dar tudo certo E não Fique triste Por favor Seja feliz Como você sempre é Cara O jogo no geral Foi bem Filha da puta Porque a gente Jogou uma peer Os caras fizeram Muito anti-tático Porque querendo ou não A gente tinha muita Informação na peer E eles tinham Mudado de jogador A gente não sabia O que eles iam fazer Então foi muito difícil Da nossa parte Porque a gente não tinha Informação Eles tinham muita Informação Foi realmente bem difícil A Raven A gente acabou perdendo Um eco Porque é tipo O eco mais importante Do jogo Que é o pós-pista E talvez Mano Aquele round Podia acumular E virar um Stone pro jogo Só por causa Desse round Que não voltaram Acabou ficando Muito difícil Mas A gente conseguiu Graças a Deus A vitória na Raven E daí foi pro Má A gente que era Muito conforto nosso A gente tava Muito confiante Pós-Haven Que a gente tava Com muita raiva Muita Nossa senhora Com muita vontade De matar A gente conseguiu Desempenhar muito bem Na Ass A gente só demorou Um pouquinho pra fechar Mas nada demais Quatro rounds Que é muito normal No valor antes E eu gostei da tua postura O que foi seu mindset No segundo round Cara Eu tava com muita raiva Se bem sincero Tipo muita Muita raiva mesmo Muita raiva mesmo Só que Eu só deitei na cadeira Tentei respirar Tentei naquele filme A gente grande Não passar essa raiva Pra galera Pro side Porque querendo ou não Não tem o que a gente fazer Só respirar fundo E tentar ganhar Pra fazer pelo menos O nosso Porque se eles Tão fazendo deles A gente faz o nosso O jogo foi bom Tivemos aí Uns momentos conturbados Mas a gente sempre Confia muito No que a gente trabalha No que a gente treina Demoramos um pouco No adaptar Mas São coisas que acontecem Eu acho que com cada jogo O time está crescendo Mais e mais Beleza Como foi o jogo para você? Foi estressante Mas foi muito divertido Puxou o vinho Eu tinha um alarme de heart rate Na minha câmera E ele estava constantemente Estava estressando Porque eu estava tão estressado Que bubbel Ele veio lá de Nova Jersey Seis horas de voo Peguei hoje de manhã Eu fui o último A entrar no avião Eu quase não cheguei Gabriel, como foi a experiência hoje? Foi incrível Foi um prazer Demais Assistir os moleques jogando Estou muito feliz De verdade Esse Para vocês saberem Esse primo aqui Foi porque Eu prometi na live Que eu ia dar A minha camisa Para ele Não sei se vocês lembram Lembra, lembra Aí ele veio E eu dei minha camisa para ele Dei minha camisa para ele Sem voz Todo round que eles ganhavam Gritavam Eu tentava me destacar ali Porque tem pouco BR Tinha pouco BR Mas é isso, valeu demais Semana que vem Nós está aí De novo Eu queria Principalmente agradecer ela Agradecer ela Por estar me apoiando Desde o início Em todas as decisões Que eu tomei Ter sido muito forte Junto comigo Porque também Ela passou por muitas dificuldades E realmente Dizer que A gente ainda vai ter Muito junto Principalmente porque A gente está à distância E a distância é muito difícil Está sendo bem difícil Sinceramente Porque Vai me namorar ao caralho E Dizer que vai ficar Quando a gente Conseguir ficar Tudo junto de novo Vai ser Vai ser a melhor coisa do mundo Te amo Beleza Não gostei, mano Fila puta Merece seu showinha